Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom pessoal, o vídeo hoje é sobre um perfuminho que um monte de gente já falou, eu tô meio atrasada, tá? Eu fiz minhas primeiras impressões, mas eu queria trazer um vídeo só pra ele, e eu tô falando, vou pegar a caixa, do Lys de O Boticário, essa é a caixinha dele, tá? Eu não vou deixar aqui no vídeo, vou deixar só o frasquinho, é uma caixinha simples, tá? Mas bem bonitinha, um rosê, um laranja, não sei, essa é a caixinha de Lys, esse aqui é o frasquinho de Lys que eu achei a coisa mais fofinha da terra, tá? Na foto, parecia assim, bem simplesinho, mas eu achei bem legal, é simples sim, o borrifador assim, bem bonitinho, meio que rosê, e o frasco eu achei diferente, bonitinho assim, tá? Comprei o Lys, também peguei o sabonete líquido de Lys, tá? Que é esse aqui, que tem o mesmo cheirinho, vou deixar aqui ao lado, tem o mesmo cheirinho do perfume, também peguei o hidratante, que eu vou aqui abrir pra vocês, tá? Aqui, já usei bastante, tá? O hidratante, ele tem uma consistência de mousse também, vou pegar aqui na tampa um pouquinho pra ver se vocês conseguem ver, ele tem um probleminha aqui quando a gente passa, ó, como que ele fica, ó gente, tipo as partículas, então é um hidratante que a gente tem que passar pouquinho pra gente conseguir espalhar essas partículas mais melhor na pele, aí a partícula, ela sim some no corpo, mas se a gente passar muito, ela demora de sumir, bem cheirosinho também, um cheiro bem leve, mas sim, tem um cheiro mais floral, eu acho até, do que o perfume, que eu não sinto tanta floralidade assim, eu sinto a fragrância docinha, mas também floral, bem gostosinho, e Lys, o perfume Lys, ele é considerado um floral amadeirado ao mescarado, tá gente? É, ele tem bergamota, ele tem açafrão, ele tem laranja, ele tem flor de laranjela, ele tem íris, rosas, búlgara, baunilha, patchouli, mousse de leite, sândalo, fava tonka, e foi um perfume que sim, me agradou, tá? Se eu olhasse assim, falasse, Lys é um perfume floral amadeirado ao mescarado, talvez eu não me interessasse tanto no Lys, se eu não tivesse experimentado, tá gente? Foi uma fragrância que de início, quando eu experimentei, eu achei ela bem intimista na pele, na amostrinha, tá? Achei que ela não fixou tanto, e fiquei meio assim, né? Mas eu falei, não, eu quero, porque eu achei a fragrância muito gostosa, frutada, suculenta, foi o que eu senti, tá gente, nessa fragrância. Lys, em resumo, pra mim, é um frutado suculento, como se fossem frutas bem maduras, mas bem maduras mesmo, quando tá já saindo aquele caldo maduro das frutas, principalmente da laranja, e um toquezinho de morango, tá? É o que eu sinto nessa fragrância. Um toque muito sutil e leve, floral, e não sinto nada amadeirado nesse perfume, tá? Na minha pele não sobressai esse amadeirado. Lys, pra mim, é um perfume docinho, mas um doce frutado, não é um doce... É, caramelo, como se tivesse pegado essas frutas e colocado açúcar, não. O doce dele, pra mim, é da suculência e a doçura da fruta madura. Na minha pele, ele teve um desempenho legal, ele não projetou tanto, mas ele fixou até legal, pra mim, fixação legal é de 5, 6, 7 horas, pra mim, isso é uma fixação muito boa, tá? A fixação monstra, é, grudou no osso na pele, pra mim, é de 10 horas em diante, mas Lys, pra mim, teve um desempenho bom, tá? Na minha pele teve um desempenho bom. Eu sei que muita gente tá falando aí que ele não fixou tanto, então a gente já sabe, né, que projeção e fixação é uma coisa muito particular de pele pra pele, tá? Lys, ele tem uma saída bem frutada na minha pele. Vou chegar um pouquinho mais pra cá pra vocês verem um frasco mais de perto. Tem esse nome aqui que eu acho bem bonitinho. Ai, o Lys. Ele tem uma saída bem frutada na minha pele, frutada, suculenta, e essa fruta que mais chama a minha atenção é, realmente, a laranja, tá? Eu sinto muito laranja, e como eu falei, uma laranja bem madura, como se ela já estivesse quase passando de madura e saindo daquele caldo suculento. Sinto também, como eu falei, o toquezinho de morango dele, mas isso é uma coisa muito intimista, que às vezes eu sinto e às vezes não, tá? E como eu falei, eu sinto ele um toque bem suculento e cremoso. E aí eu fui ler as notas de Lys, né, e vi que tem esse toque de mousse de leite. Então eu acho que essa cremosidade que eu sinto no Lys pode ser isso, tá? Como se fossem umas frutas, como se eu batesse uma vitamina de frutas bem maduras com leite. Mas não muito leite, sabe? Uma vitamina que eu sinto muito mais as frutas do que o leite. Foi o que eu senti mais ou menos, tá? Mas ele é um perfume que eu achei muito gostoso. Eu não sinto a madeira, como eu já falei pra vocês. E o toque floral dele eu sinto muito intimista. Sinto mais floral no hidratante do que no perfume. Pelo menos na minha pele é o que se sobressai, tá? Acho que ele também tem um toquezinho... Acho não, ele tem um toquezinho atalcado. Mas também bem intimista, que eu acho que vem da Iris, né? Não estudei profundo sobre isso, mas eu acredito que vem assim da Iris, que dá esse toquezinho, tanto do floral quanto do atalcado, que vem da Iris. Mas é um perfume que eu achei muito alegre, versátil. E apesar de a proposta de Lys ser pra mulheres mais maduras, que tem muitas experiências, eu achei Lys um perfume jovial. Quando eu falo eu achei Lys um perfume jovial, isso não quer dizer que as pessoas que se sentem mais maduras, de mais idade, não possam usar. Porque eu acho que a gente usa fragrância que a gente se sente bem, que a gente gosta. Mas sim, eu achei Lys alegre, achei Lys bem jovial. Quando na propaganda mostra, né, lá no mechão tal do Lys, mostra uma mulher já, não senhora, mas sim, já com suas experiências vividas. Mas eu acho que Lys é muito jovial, muito jovial mesmo. Lys também, eu acho que seria uma proposta bem legal pro Dia das Mães. Por quê? Porque Lys é um perfume fácil de agradar. Esse dia a gente tava conversando sobre isso lá no grupo. Que se Lys tivesse sido lançado no Dia das Mães, ele teria sido bem vendido. E olha que ele está sendo bem vendido. Eu só vejo mensagens aí de que esgotam as prateleiras aí da perfumaria do Boticário com Lys, que as pessoas gostaram muito. Pra mim, Lys agradou bastante. Sei que desagradou um monte de gente, esperava mais, esperava um toque mais atalcado nele, um toque mais amadeirado, e não sentiram isso. Assim como eu também não senti, e confesso a vocês que eu gostei de não sentir tanto amadeirado assim nele, tá? O que sobressai na minha pele realmente é essa parte mais frutada. Eu tenho um perfuminho que chegou aqui pra mim, que eu achei bem parecido com Lys. Não vou dizer que é a cópia, que são idênticos, mas sim, se parecem bastante. E eu vou trazer isso pra vocês durante aí a semana, tá? Não vou trazer agora, porque eu quero fazer um vídeo também do outro perfume, e depois eu trago o vídeo dos dois, e falando as semelhanças e diferenças que eu sinto, tá? Então, essa foi minhas percepções sobre o Lys. Espero que vocês tenham gostado. Sei que já tem vários vídeos aí, mas é sempre bom a gente ter uma opinião diferente, pra gente poder analisar melhor o perfume, né? Um beijo e tchau, tchau. Ah, gente, falando nisso, tem opiniões diferentes? Mesmo a gente assistindo vários vídeos de várias pessoas, o interessante é você provar o perfume na sua pele. Por que eu tô falando isso? Porque, assim, o Lys, eu vi que tem, assim, muitas opiniões diferentes. Cada pessoa sentiu uma coisa. Foi um dos perfumes que eu mais vi opiniões diferentes. Então, assim, experimenta na pele pra ver se realmente vai ficar, como vai ficar na sua pele, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.